Estão? Sim, alto e claro. Que bom. Esperar mais dois minutinhos, a gente já inicia a reunião, que é às 12h30, tá? Vocês viram no edital, né? Primeira chamada às 12h15, segunda chamada às 14h30. Então, vamos esperar mais um momentinho, talvez tenha mais alguém para entrar, aí a gente inicia, tá? Obrigado por participarem, tá? Quasei um corto. Obrigado. Bom, acho que a gente vai começar lançando 14h30, tá? Boa tarde, pessoal, para quem não me conhece. Eu vou tirar a máscara para ficar melhor. Estou sozinho aqui na minha sala, tá? Gostaria de agradecer a presença de todos nessa reunião, a reunião sobre prestação de contas do primeiro semestre de 2021, tá? Gostaria de pedir aí de Jane, que ela vai me auxiliar, a começar a projetar os slides, para a gente começar a conversar. Vocês vão ver que eu vou apresentar os investimentos que foram realizados na escola com a verba federal, né? Do PDD federal e com a verba do PDD paulista, que é uma verba estadual, tá? Você poderia começar a projetar, Jane? Então, pessoal, temos aí a verba do PDD federal, tá? Educação básica. Pode passar para o próximo. Bom, foi colocado um saldo aí, né? Foi feito uma verba, deu uma verba para a gente, tá? A gente sempre separa entre custeio, tá? Por exemplo, vocês entenderam o que é custeio, né? Material de limpeza, por exemplo, uma folha sulfite, né? Materiais que a gente usa no dia a dia são considerados custeio, né? Capital, um ventilador, por exemplo, é capital, né? Uma impressora, capital, tá? Então, a gente tem que sempre fazer essa separação. Então, a gente tem aí de custeio, R$1.115,40 de capital, R$4.857,25, né? Total reprogramado, R$5.972,65. Por que reprogramado? Foi reprogramado do ano de 2020 para o ano de 2021, para a gente poder utilizar essa verba, tá? Aí recebemos mais, ó. Outra verba, outro saldo recebido, né? O valor total de R$9.410,00. E de custeio, R$5.646,00. Peraí, Adjane. Capital, R$3.764,00 aí. Então, se a gente somar as duas verbas aí, a gente tem um total geral de quantas, Adjane, como estou vendo? Vou ter que abrir meus slides. Deixa eu abrir aqui. Ah, cortando o finalzinho do slide. A gente tem R$6.761,00, né? Estreio com capital de R$8.621,25,00. Se você conseguiu, eu abro o meu slide aqui. Deve dar R$14.000,00, alguma coisa, né? R$15.382,65,00. Certo. Bom, investimentos. É o que a gente fez esse ano com esse dinheiro, né? Investimentos. Então, aí, por data, pessoal, a gente separou. No dia 21 de janeiro, fizemos aí a aquisição de arquivos, né? Mesas, estantes aí, tá? Um valor de R$6.983,00, aí, da empresa da Irmá. Lembrando sempre que, quando há uma compra na escola, a compra no setor público, temos que sempre realizar três orçamentos, tá? E sempre a gente vai precisar pelo orçamento de maior valor aí, tá? No dia 21 de março, ó, fizemos aí algumas aquisições de itens de reparação para a escola, né? Pequenos itens aí na Barreta Madeiras, aí. O valor de... Quanto, de Jane? R$1.110,00? Pessoal, tem alguém com o microfone aberto, ó? Esses aqui foram os itens adquiridos aí na Irmac, tá? Vocês podem observar as prateleiras, a estante, né? As mesas aqui que foram colocadas no laboratório de informática, tá? Inclusive, o laboratório de informática foi todo revitalizado. Pode passar para frente, Jane? Bom, total geral, né, pessoal? Aí a gente tem a lista de total geral. Custeio, né? R$5.650,00 e capital R$3.774,00. Total geral é R$9.414,97. Aí temos essa... Lembrando, para quem não sabe, todo o dinheiro que é recebido pela escola, ele é colocado na conta bancária, é óbvio, né? Banco do Brasil é colocado para ter rendimento, né? Então, nesse total, temos o rendimento, ó. Vocês podem observar mensalmente. Janeiro, R$0,23. Fevereiro, R$0,10. Março, R$1,31. E assim por consequente, né? Então, a gente tem que somar o valor recebido com o rendimento bancário aí. Saldo bancário é de conta, Jânia, que eu não consigo ver. Saldo bancário é de R$9.439,25. Certo. Agora a gente tem o PDD qualidade, né? Que a verba que vem para a escola é toda separada, tá? Cada verba que vem, a gente pode fazer alguma coisa. Então, o PDD qualidade aqui é uma verba que veio para a gente estar atendendo aí a parte de limpeza, a parte de prevenção do Covid-19, tá? Pode passar para frente, Jânia. Então, veio aí para a gente, tá? Temos o valor de custeio, R$16.416,18, capital R$7.042. Então, está reprogramado, R$23.478,73, né? Aí a gente tem o saldo recebido de custeio R$9.162,00. A capital recebendo essa verba. Tem o total geral de quanto, Jânia? Que eu não consigo ver. R$24.441,37. Certo, tá? Pode passar para frente. Investimentos. Aqui, né? Dessa verba aqui, volta um pouquinho de onde. Dessa verba que foi no caso do Covid-19, não foi necessário ainda utilizar a verba, tá? Por quê? Recebemos apoio aí da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, então, álcool, máscaras, né? Tudo em relação à prevenção do Covid-19 foi recebido pela Secretaria de Educação. Então, não foi necessário ainda utilizar essa verba. Caso as aulas presenciais voltem no segundo semestre, tá? E a escola precisar adquirir máscara, álcool em gel, tá? Entre outros itens aí, vamos utilizar dessa verba. Mas, por enquanto, não foi necessário. Tá? Tá lá, floreando. Não, ela tem. Pode passar. Por que não sei? Só tem esse no segundo semestre. Novamente, uma tabela semelhante que já vi, que é a do total geral dessa verba recebida e o rendimento dela, tá? Pode passar pra frente, Dijani. Com isso, a gente termina, eu sou da presidência de conta, dessa verba federal. Agora, a gente vai entrar no PDD paulista, tá, pessoal? A verba de 2019. Por que 2019 e 2020? Porque quando ela chegou em 2019, ela chegou em 31 de dezembro de 2019. Então, no último dia do ano, ela foi reprogramada automaticamente para 2020. Bom, pode passar, Dijani. E, o que sobrou em 2020, reprogramamos para utilizar esse ano? É por isso que ela está aí. Saldo reprogramado e recebido, tá? Então, recebemos aí esse primeiro PDD paulista, 93.112,52. Isso de custeio, e capital 11.780. Tá? Total geral, pessoal, 106.057. Pode passar, Dijani. Bom, com essa verba, quais investimentos foram feitos este ano, tá? Fizemos aí, ó, a reparação e manutenção dos computadores, tá? A empresa que ganhou foi a Renan, tecnologia informática, né? Foi feito aí no dia 22 de janeiro, 1870. Lá no dia 22 de fevereiro, novamente, precisamos fazer a instalação de rede informática, tá? Para vocês entenderem, essa primeira reparação e manutenção de computadores, fizemos a aquisição de 10 novas máquinas, para vocês entenderem, né? e colocamos algumas máquinas na sala de informática, algumas máquinas na parte administrativa da escola, tá? Ou seja, revitalizamos o laboratório de informática. Hoje, temos 20 máquinas funcionando no laboratório de informática, tá? Por isso que fizemos aquela aquisição daquelas mesas, tá? Então, o laboratório de informática foi todo revitalizado. Então, a gente teve a necessidade de chamar esse técnico para fazer a montagem dos computadores, entre outros serviços, né? Que tinha algumas máquinas que a escola já possuía, mas estavam ali, algumas máquinas que precisavam formatar, trocar bateria, N reparações aí que foi realizado por essa empresa aí, tá? Aí, mais para frente, a gente verificou que a instalação de rede de internet não estava boa, estava ruim. precisamos novamente fazer a instalação de rede, foi colocado um roteador no centro da escola, no parque, para os professores, então, foi feito todo um trabalho aí, a instalação de rede em valor de 3.700 reais, tá? Bom, essa foi a parte de informática, tá? Depois da sequência, no dia 25 de fevereiro, fizemos a limpeza da caixa d'água, diretização, desatização, né? É um serviço que é feito a cada seis meses na escola, tá? Pela empresa Giza, em valor de 1.200 reais, tá? Também, contratamos a 3D revigeração aí para fazer manutenção nos nossos bebedouros, logo mais vocês vão ver as imagens, tá? Então, foi feita a reparação em todos os bebedouros da escola, no valor de 1.900 reais. No dia 18 de março, isso aí, A 3D também fez o conserto, instalação de torneiros de bebedouro, então, tá? Desculpa, pessoal, vamos voltar. Fizemos a compra de um bebedouro, depois, a outra vez, nós fizemos o conserto, né? Instalação de torneiros de um bebedouro aí, tá? No dia 17 de maio, fizemos uma compra de material pedagógico, tá? Na empresa Empresa, no valor de 9.552,44 centavos, tá? Na sequência, no dia 15 de junho, tivemos que reconhecer firma de alguns documentos com cartório, tá? Então, utilizamos esse dinheiro também, lá, no valor de R$27,56, tá? Depois, o cartório de voto por ano, né? O registro da PM, também serviço feito anualmente, tá? Com valor de R$165,00, tá? E fizemos a compra aí, via BEC, tá? É um site governo aí, e três notebooks aí para uso pedagógico, uso dos professores, tá? Com valor de R$8,000, R$9,67,00 aí, tá? Então, totalizando aí, custei, total R$19.693,00, capital R$10.867,00 aí, tá? Então, investimentos feitos aqui nessa pasta aqui. Pode passar, Adjane. Olha lá, agora as imagens para vocês dele, laboratório todo revitalizado. Volta um pouquinho, Adjane, a imagem computadora. essa imagem desse computador aqui, pessoal, foi adquirido 10 computadores como esse aqui novos, tá? E pode observar que temos a imagem do computador novo, observe a mesa, essa mesa também é a mesa nova, tá? Então, temos aí hoje 20 computadores funcionando na sala de informática, tá? Antes a gente tinha 12, mas os 12 não funcionavam totalmente, né? Funcionavam 10, né? Assim, a gente sempre está agora, sempre precisa, chama o técnico para estar resolvendo algum problema. Então, vai sempre ter o laboratório de informática funcionando, tá? A gente sabe que nessa pandemia foi muito requisitado esse laboratório, os alunos vêm fazer trabalho pedagógico, fazer avaliações, né? Então, assim, o aluno que não está com a internet em casa e precisa, vem aqui utilizar os computadores, tá? A gente sabe, é claro, nessa pandemia, todo mundo utilizando máscara, né? A limpeza é feita várias vezes ao dia, no laboratório de informática, tá? Todos os cuidados são tomados aí. Tá bem? Pode passar para outra, Edson? Aí, pessoal, ó, foi colocado aqui nessa imagem de baixo, aqui, ó, colocamos aqui, instalamos essas torneiras, instalamos o recipiente aqui, esse recipiente aí na parede, vocês estão vendo aí, é um recipiente que tem sabonete líquido, tá? Aqui é para os alunos higienizarem as mãos, lavarem as mãos, antes não tinha, tá? acima, a imagem acima aí, temos aí o bebê todo, que foi feita a manutenção dele, instalamos essas duas torneiras em cima, que é para os alunos, os alunos que vêm, né? No caso, trazem sua própria garrafinha, estarem enchendo a garrafinha, tá? E não beberem água nesses picos, tudo bem? Sabe que isso é importante na época do Covid, né? Tomar tudo cuidado, pode passar de jane. os três notebooks que foram adquiridos aí para uso pedagógico, uso dos professores, tá? Para passar de jane. então, esse daí, pessoal, a gente tem ainda, né? Esse saldo, né? Que está em conta ainda para a gente poder fazer mais investimentos na escola, tá? Um saldo bancário geral, 75 mil, né, Diana? 75, 733, 09. Isso, então, a gente sabe que a gente está vendo esse saldo geral que ensina mais o rendimento que ocorre nessa conta aí, mensalmente aí, tá? Pode passar, Diana. Agora, vamos para o PD Paulista, com a verba que chegou em 2021. Então, pessoal, vamos aí, ó, manutenção. Para quem não sabe, pessoal, essa verba que vem do PD Paulista, toda verba que é enviada para a escola para os investimentos, toda verba que vem enviada, já vem enviada para uma finalidade, tá? No PD Paulista, hoje, temos orientações sobre como utilizar essa verba e temos aí sete anexos, né? Então, um desses anexos é aquele que vocês viram ali, dá uma manutenção aí, tá? Então, temos aí, saldo reprogramado, recebi, tá? Valor total aí, tá? Temos custeio, 94 mil, 75 mil, isso custeio, capital 75 mil, 650. Valor total de 169, 650. Pode passar, né, Diana? E, como vocês viram, no caso, a gente tem saldo daquela outra verba que foi reprogramada e não foi totalmente utilizada e, no caso aqui, não foi necessário ainda utilizar essa verba, tá? Pode passar, Diana? Esse aqui, né, esse aqui, pessoal, foi recebido, tá? É o kit CMSP, que ainda não foi adquirido, já foi feito um plano financeiro para adquirir esse kit. A escola está aguardando aí, receber, governo do estado de São Paulo aí, alguns televisores, tá? Cada sala de aula vai ter um televisor para que as crianças tenham aulas aí, utilizando, né, o CMSP, o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, tá? Então, ou seja, esse kit aqui, pessoal, vai ser composto assim, cada sala de aula, para vocês entenderem, vai ter uma televisão, essa televisão vai ter caixa de som, vai ter microfone para o professor utilizar, tá? Vai ter sala de aula que vai ser touch, né, para o professor tocar, a televisão vai se transformar numa loja digital, tá? Então, assim, eu estou, estamos aguardando aí, receber esses televisores para poder, juntamente, adquirir esse kit CMSP, né? Então, foi feito um plano financeiro, no valor total desse plano financeiro de R$33.320,00, que vai ser todo utilizado, aqui, pessoal, vocês podem observar que é capital, né? Então, o televisor hoje na escola é capital, vai ser todo utilizado para esse kit CMSP, tá? Novamente, vamos, estamos em fase orçamentária, né? Temos que pegar três orçamentos, três empresas diferentes para que a gente crie esse kit, tá bom? Então, ainda não foi realizado, mas será em breve, tá? Pode passar para frente, Diana. Agora, a verba, o ouvinte, a pessoal. Então, foi recebido aí, novamente, né? R$6.417,00, aí, de custeio, tá? Para poder ser utilizado, aí, na prevenção do COVID-19, tá? Pode passar, Diana. Essa verba, pessoal, gastamos aí, sete, melhor, investimos, né? R$770,00, na aquisição de, pode passar, Diana, na aquisição de álcool em gel, né? Máscaras, Produz de limpeza, tá? Bom, tomando, né, toda essa verba aí, hoje, a escola, né, a APN, em Silasberg, tem o saldo bancário total, aí, de R$210.774,68,00, tá? Claro, para ser, tudo isso, para ser investido na escola, e na melhoria da educação, dos nossos estudantes, isso aí, tá? Com isso, terminamos os três slides, né, Diana? Agora, gostaria de, antes de abrir para vocês, falarem alguma coisa, pessoal, que eu vou deixar vocês falarem, Claro, só gostaria de comunicar aqui, ontem, né, foi enviado para São Paulo, o pedido de construção de mais cinco salas de aulas, aqui na nossa escola, tá? Vocês sabem, aí, para quem anda, para quem acompanha a escola, sabe da, da nossa luta aí, por implementar o programa de ensino integral, tá? Ainda não foi implementado pela falta de salas de aulas, tá? Aqui na nossa escola, tá? E, já aproveitando para agradecer aí, a Prefeitura do município de Barante Gentil aí, né, o prefeito Adilson, principalmente, que, foi atrás aí, e conseguiu aí, implementar um programa de parceria entre Prefeitura e a pasta da Educação do Estado de São Paulo para a construção dessas salas. Então, essas salas vão ser construídas aí em sistema de convênio, tá? A pasta da Educação a Seduc envia, no caso, o dinheiro necessário à construção das cinco salas de aula, e a obra vai ser executada pela Prefeitura aqui do nosso município. Então, logo mais, a escola vai passar por um processo de ampliação, tá? E a gente fica ansioso por isso, tá? Sabemos que a nossa escola é uma escola aí da década de 70, né? E, na época da década de 70, a Sábica contemplava a realidade daquela época. E, após isso, pelo que me foi passado, a única ampliação da escola foram duas salas de aula no ano de 2004. Após isso, não foi feita nenhuma ampliação na sala, e, com isso, a cidade de Barante Gentil só cresceu. No caso, a nossa escola estadual, que é a única, né? No município, tem que atender todo município. Hoje, nós estamos com 961 alunos, né? Então, são muitos alunos aí, tá? Temos 18 turmas de ensino fundamental e 10 turmas de ensino médio, tá? E sala de recurso também aí. Então, assim, é uma escola muito grande, é a segunda maior escola da diretoria de ensino de Botuporanga, e, por isso, necessita dessa ampliação aí para estar abrigando todo o programa de ensino integral. Para quem ainda não está por dentro do assunto, o programa de ensino integral aqui na nossa escola vai funcionar em dois turnos de sete horas, né? No turno da manhã, das sete às quatorze horas, irá funcionar aí o ensino fundamental. Como eu já disse, são 18 turmas, por isso, da necessidade dessa ampliação, tá? No período da tarde aí, às quatorze e quinze, às vinte e quinze, irá funcionar o ensino médio aí, né? Que hoje nós temos dez turmas aí, tá? O ensino fundamental, a gente observa que sempre a demanda está aumentando, 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 né? E com a construção dessas cinco salas aí vai melhorar muito aí para a gente aqui, tá? Bom, vou abrir para vocês, né? Para vocês falarem, se vocês tiverem alguma pergunta sobre o que foi explanado aqui para vocês, o que foi colocado, né? Essa reunião de hoje aí foi para termos transparência em relação aos investimentos, do dinheiro público, né? Que é enviado aqui à escola. Isso é importante, né? Deixar para a comunidade sempre essa transparência, tá? Esses slides que foram passados hoje, né? Irão ficar afixados aqui no mural da escola, tá? Vamos deixar também uma cópia dessa reunião, né? Disponível no Facebook da escola, para quem não teve tempo de participar, assistir e ficar por dentro do que está acontecendo aqui na Escola Estadual Professor Cecília Osberg, tá? Bom, agora eu abro para vocês. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, questionamentos, tá? Alguém gostaria de falar algo? Quer falar alguma coisa, Dijane? Eu acho que é isso daí mesmo, né? A gente procura, a gente destinar a verba e dar a melhor forma possível. Um pouquinho de eco, Dijane. Fecha o microfone, ele deve estar com o mesmo microfone aberto. Pronto, agora eu acho que... Durou. A gente tenta vir para a verba e dar a melhor forma possível, e a gente tem que ver a necessidade do melhor aprendizado do aluno, né? Embora esse ano esteja sendo remotamente, mas na sala de informática está perto, e para quem tiver a necessidade de estar vindo, a gente tem que ver a necessidade de estar vindo. Você está com dois microfones abertos, não está? Você está com o computador e com o celular aí, fecha um e... Não, está fechado agora. Está gostoso. Tchau. A nossa formática está aí aberta para quem tiver a necessidade de estar vindo, estar fazendo as atividades aí, as provinhas online. Então, a gente também tentou equipar a escola aí na parte das torneiras, o bebedouro, para poder evitar um paciente lavando as mãos, evitar o contato aí da boca com o bebedouro, para a criança estar trazendo a garrafinha. Então, o que a gente consegue estar fazendo, a gente vai fazendo para estar melhorando a escola para a criançada. A gente tem a nossa vice-diretora, a Vera Lúcia Móvel, que está participando. Gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa, Vera? Gostaria de falar alguma coisa, Vera? Gostaria de falar alguma coisa? A nossa coordenadora, acho que a Vera não quer falar, não sei se ela está me ouvindo. A nossa coordenadora, Lidiane Torres, está aí, gostaria de falar alguma coisa? Alguns dos professores. Vamos aí o Carlos Gibim, que está participando. Professora Sinira. Professora Damares. Professora Daniel Teixeira, que também está lá. Professora Denise. Professora Elinalda. Se alguém quiser falar alguma coisa, pessoal. Boa tarde, pessoal. Não, Ricardo. Vocês explanaram muito bem sobre o assunto. Você comentou, Ediane, também. E como vocês também já disseram, a gente procura a gestão como um todo, comunidade, distribuir essa verba da melhor forma possível para atender as necessidades da escola e dos nossos alunos, sempre pensando neles, porque tudo é feito, voltado para eles. Só isso. Passa a palavra. Obrigado, Eligiane. Mais alguém, pessoal? Ricardo, eu queria fazer uma colocação. Sim. Seria possível... É a Sinira, né? Oi? O que ele está falando? É a Sinira. É a Sinira. É a Sinira. Tudo. Deixa eu te falar. Seria possível disponibilizar... Você está dizendo que tem uma verba aí, excedente, né? Ainda, não é isso? Isso. Tem um valor no banco ainda para ser investido na escola. Isso. Seria possível a compra daquelas... Aquelas lousinhas que a gente pode estar fazendo nas aulas síncronas? Porque o valor dessa lousinha, parece que a gente estava pesquisando, em cento de 100 a 200 reais. Não seria possível a escola ter algumas disponibilizar para os professores? Ou não é inviável? A gente pode estar fazendo uma reunião e verificando se é possível a compra. É, porque eu acho que no momento que nós estamos vivendo aí, seria útil para nós professores, né? É, depois você pode me mostrar melhor como que é, qual lousa que é que a gente está falando. É aquela lousa do Marquinho, que o Marquinho usa, que é a lousa digital. O Ricardo, na verdade, é a... Acho que a Sineira está falando, é a mesa digitalizadora, não é, Sineira? Isso, isso mesmo. Não é a lousa, é a mesinha digitalizadora, é isso. A gente pode estar analisando aí no anexo referente à informática quais itens podem ser adquiridos, né? Como eu já disse, vocês sabem que vem anexos, né? Do PDD Paulista, principalmente, e cada verba já vem pré-destinada para alguma coisa, mas a gente pode analisar. A gente já vai ter... É a título de sugestão mesmo. Irina, bacana, né? Parece que a Ilayne, a Ilayne professora comprou uma, parece que ela pagou cento e poucos reais, parece. É, naquele mercado, naquele shopping, parece que está cento e quarenta reais. A gente pode estar tentando e conversando, sim, se for possível, né? Se for para melhorar aí as aulas de vocês. Legal. Então tá, obrigada, viu? Pela oportunidade. E aí, Marcos, mais alguma coisa? Quer falar algo? Você é professor de matemática, professor de física, né? Ah, é isso mesmo. Não, eu falo assim, quando mexe com dinheiro, é importante essa transparência, né? Sim, com certeza. Porque é uma coisa complicada e esse dinheiro que vem do governo não é meu, não é seu. Na verdade, é nosso. É investir para a sociedade, né? É igual a gente estava conversando, né? Falei, Ricardo, principalmente o primeiro da tarde, né? É muito quente as salas, os alunos só querem sair para beber água, né? Vamos começar a colocar ar-condicionado na escola? Então já começamos também, né? Então... Tivemos a doação de alguns equipamentos, né? Inclusive, eu gostaria de agradecer alguns membros da PM aí por essa doação, tá? Então a escola começou a ter alguns ar-condicionados nas salas de aula, né? Isso é muito positivo, né, Marguinho? É, igual a Edjane, acho que foi o que comentou também dos bebedouros, né? Todos novos, porque a parte da manhã ainda vai, mas a parte da tarde, se pegar de setembro em diante, esquenta muito e... Às vezes não dá conta de gelar a água para eles, então, como se diz, tudo em pró ao aluno, né? E sempre com transparência. Isso, né? Em relação a melhorar a escola, tivemos a visita de uma engenheira, né? Do Fundo de Desenvolvimento da Educação, há algum tempo, né? E foi requisitado a ela, né? Alguns trabalhos, algumas reformas a serem realizadas aqui no prédio. Não sabemos quando iremos receber essas reformas, mas já é algo positivo, né? A gente nota aí que realmente está sendo investido aí um dinheiro na educação para melhorar as condições aí do prédio, melhorar as condições para os professores, para os alunos estarem aqui no ambiente escolar, tá? Bom, mais alguma colocação, pessoal? Mais alguém? Oi, é o diretor Ricardo? Olá, boa tarde. Boa tarde, eu sou a mãe do Herman, De um aluno aí da escola. Eu estou muito, assim, contente com o desenvolvimento daí da escola, né? Da direção em si, em geral. E a colocação que está sendo distribuída, a verba, né? Em cada setor, né? Está sendo, assim, muito, assim, produtivo. Está sendo gente bastante, né? As aulas, as videoaulas, né? Está sendo, assim, muito bem colocada porque a distância, né? Que está sendo do aluno para o professor na escola, assim, muitos estão saindo, estão ficando perdidos, né? E que essas videoaulas estão sendo muito bem colocadas para o desenvolvimento deles. Está ajudando muito. E ano passado ela não tinha. Só estava tendo português e matemática. A senhora está falando das aulas síncronas, né? Que está acontecendo, né? Isso. Por quê? Porque é muito bem colocada, porque fica muito difícil, porque o centro de mídia, né? Ele passa muito rápido. Então, às vezes, o aluno, ele fica com uma certa dificuldade e não tem como ele voltar para perguntar. Porque ele tem que ir continuando, porque além dele ter o centro de mídia, ele tem que fazer as atividades, tem os roteiros, né? Tem as atividades que vêm em si. Então, as provas, então, assim, está sendo muito bem colocado essa aula de áudio e vídeo para os alunos, né? Assim, eu estou muito contente, porque meu filho, ele estava muito preocupado, porque na matéria de matemática ele não estava conseguindo desenvolver, né? Ele não estava tendo, assim, um acompanhamento. E o professor, o dia que eu fui aí, ele falou assim, não, a gente já vai começar a ter essa aula, né? Então, assim, eu fico muito contente, porque a escola em si, ela está se preocupando com o aluno. Sim, com certeza. Em todos os setores, ele está sendo bem desenvolvido, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? O desenvolvimento dele, ele está sendo, assim, muito produtivo, prático. E eu queria agradecer. Tá bom? Muito obrigada. Eu estou contente com a sua... É, que a gente tem que estar sempre atento e ver o desenvolvimento, né? Do aluno. Certeza. Os professores aí são muito, assim, assim, é muito amável para tratar com a gente, né? Então, a recíproca tem que ser verdadeira, tanto do aluno, da mãe, do professor, do diretor da escola. Então, isso, assim, fica muito bem colocado. Agradecemos. Estamos aqui na escola para tratar vocês da melhor maneira possível, né? É, a gente também agradece. Vamos dizer, somos servidores públicos, né? E a gente espera ser bem tratado em todos os lugares que vamos, né? Então, essa é a recíproca que eu passo para a minha equipe aqui. Vou passar a palavra para a nossa coordenadora, que eu acho que ela quer falar um pouquinho sobre essas aulas síncronas. Amém. Boa tarde. Gostaria de falar um pouquinho aí com a mãe do Harriman, né? E para todos os pais que estão presentes na reunião também, os alunos, os professores. Assim, a gente fica muito feliz, mãe, de ouvir esse relato da senhora, porque para a gente é muito gratificante. Tudo é novo para a gente, para os professores, essas aulas síncronas, porque são tecnologias diferentes que muitos não estão acostumados, assim, estão se desdobrando tanto para tentar fazer o melhor, né, para os alunos. E a gente ouve um relato como o da senhora, a gente fica muito emocionado e nós só temos a agradecer. De verdade. Muito obrigada, viu? Com certeza, né? É um elogio, né? Eu estendo esse elogio para todos da escola, né? Estamos aqui para fazer o melhor, para trabalhar pelos alunos, né? Da melhor maneira possível. Sempre o grupo gestor, né? De uma forma geral, os professores, né? Todos estão preocupados com o desenvolvimento desses estudantes. A gente observa que na pandemia, aí, é claro que tivemos algumas perdas, né? No caso, voltada à educação, mas a gente está tentando fazer o melhor nesse momento, o melhor com aquilo que temos, né? Mais algum professor gostaria de falar? Algum pai gostaria de falar? Mais alguém? Acho que não, né? Gente, gostaria de agradecer, então, por essa reunião que tivemos, tá? Gostaria de agradecer por vocês, por terem esse tempo de vocês em saber o que está acontecendo aqui na escola, o que está acontecendo com esse dinheiro público que volta, né? A gente pode falar que é um dinheiro que volta aqui para nós, para a gente investir novamente aí nos alunos, tá? E sempre prezar, como a mãe disse agora, prezar por essa transparência aí, esse investimento, e temos muito a fazer ainda aqui na escola, tá? Bom, vocês sabem que temos um decreto aí municipal que vai até 4 de agosto, então, até 4 de agosto não podemos ter as aulas presenciais, mas, como eu já citei, estamos aqui atendendo aí os estudantes com laboratório de informática, então, temos professores aqui na escola seguindo todas as normas de segurança em relação ao COVID, tá? Então, laboratório de informática está aqui, tem professores aqui para tirar dúvidas, tá? Vocês ficam à disposição para procurar a escola. Hoje, a escola, devido ao decreto municipal, está funcionando das 8 horas da manhã às 17 horas da tarde, tá? De segunda a sexta-feira aí, aí vocês ficam à vontade para vir à escola, tá? Está sendo servida aqui na escola a alimentação para os estudantes, tá? Um almoço aí para quem quiser. Então, gostaria de estender aí meu abraço a vocês, tá? Desejar a vocês uma ótima tarde e um ótimo restante de semana. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até amanhã.